O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês esse arroz que fez o maior sucesso no camarote Vasconcelos em Barretos. Esse arroz tem um segredo que é um toque especial que vocês vão amar. Não esquece de se inscrever aqui no canal, estamos rumo a 9 milhões de seguidores. Falta só você se inscrever pra fazer parte dessa comunidade linda. Agora vamos pra essa receita, gente, que ficou um espetáculo. É um arroz que não vai muito condimento e é excelente pra servir com uma muqueca, com um peixe assado. Vocês vão amar a receita. Vamos lá, aqui a panela já está quentinha, nós vamos colocar aproximadamente 2 colheres de sopa de óleo de soja Vasconcelos. Vamos usar uma xícara de chá de arroz Vasconcelos, ó. A gente vai refogar por uns 2 minutinhos. Fogo médio. Ó, já está bem refogadinho, estralando. A gente vai colocar 2 xícaras de chá de água. Pode ser a água em temperatura ambiente. Uma colher de sobremesa de sal. Agora a gente espera levantar a fervura. Levantou a fervura, a gente tampa, deixa secar. Olha, sequinho! Olha, tem que ficar sequinho assim pra você pôr o leite de coco. Tem gente que fala, ah, não pode fazer com leite de coco. Não, porque você vai gastar um rio de leite de coco e não vai cozinhar esse arroz. Então ele tem que ser cozido primeiro na água. Agora a gente joga aqui, ó, 200 ml de leite de coco. Pode ser o fresco ou industrializado. Misturar. E aí você pode deixar secar ou desligar o fogo e deixar ele molhadinho assim. Eu prefiro ele molhadinho. Então já vou desligar o fogo e vou servir. Ó, a gente finaliza com coco ralado. Fresco ou seco. Cebolinha. Agora, gente, olha, é só experimentar essa delícia. Hum, passam! Quer receita? É top! Agora sim, meus amores, estou energizada pra curtir todos os shows no Camarote Vasconcelos em Barretos. Espero vocês! E a pitadinha do evangelho de hoje é João 10, 10 e diz assim. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, diz Jesus. Por quê? Porque Deus tem um propósito em nossas vidas, meus amores. Beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.